Sou Rodrigo Pereira, candidato a prefeito pelo Baixão Casa Operária em Salvador. Hoje tive minha conta do WhatsApp banida. Fui censurado. Estava simplesmente fazendo aquilo que o próprio aplicativo permite, que é mandar mensagens através de transmissão. Você pode mandar mensagem para quase mais de 200 pessoas de uma só vez. De repente recebi mensagem que fui banido. Não sei o que é que houve. Parece que a censura, ou fica nicho na verdade, que a censura tem aumentado sobre o nosso país. Sempre um método que sempre utilizei para mandar mensagem para meus amigos, colegas, informar sobre a opinião do Partido da Causa Operária, sobre a opinião da esquerda. Mas simplesmente por me tornar candidato a prefeito, parece que fiquei mais conhecido. E assim o processo de hackeamento, de censura, aumentou contra a classe trabalhadora. Mostra isso também o próprio ataque que o Partido da Causa Operária, o DCO, sofreu há meses atrás. É a perseguição contra a classe trabalhadora. Não vamos parar. Vamos continuar denunciando. Quanto à eleição é de democrática, nem nos aplicativos, a classe trabalhadora tem condição de colocar a sua opinião. Essa aqui é a nossa denúncia. É necessário mobilizar a classe trabalhadora contra todas as formas de golpe, seja nas redes sociais, seja nas ruas.